Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar com unha vermelha, significado? Sonhar com unhas vermelhas significa que seu lado sedutor está em evidência. Atenção! Você está em uma fase que deseja chamar a atenção de alguém. Relacionado à vida amorosa, o vermelho na unha acentuado exala o seu lado erótico. Não passando despercebido, usar com unhas vermelhas no sonho também sugere dualidade entre agressividade e amor, dominação e romance. Já que o vermelho é a cor do deus da guerra, Marte e de sua rival, a deusa do amor, Vênus. Esse encontro apaixonante e antológico se expressa nas unhas pintadas de vermelho em seu sonho, pedindo sua atenção para todas as nuances de uma situação que pode estar vivenciando. O sonho é um sinal auspicioso que significa crescimento, desenvolvimento e um termo profissional da vida. Meu ser de luz é um ótimo sonho. Parabéns! Quer ter o seu sonho interpretado? Se caso esse vídeo não foi exatamente o que você esperava, deixe abaixo nos comentários detalhes sobre os seus sonhos. A hora, se é de dia ou de noite, com quem você estava. Se existe alguma situação atípica. Pode ser uma floresta, uma cidade, um carro, você estava voando, estava nadando. Não importa a situação dos sonhos. Sonhos sempre são atípicos às vezes. Curta esse vídeo, se inscreva no canal no YouTube e me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo a sua pergunta. Ninguém fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Você merece ter a resposta e a interpretação para o seu sonho. Sonhar com unha significado? Teve um sonho com unha e quer saber o que significa? Você precisa se lembrar exatamente o que sonhou. As unhas eram naturais ou estavam pintadas? Eram longas ou curtas? Estavam bonitas ou feias? O que aconteceu exatamente no sonho? Todos esses detalhes são importantes para chegar ao fundo do significado. Neste vídeo, reuni alguns dos cenários mais comuns em torno de sonhar com unhas. Significa que as perspectivas podem ser positivas ou negativas, dependendo da forma como expressa no sonho. Pode ser relacionada às dificuldades que você terá na vida profissional afetiva. Pelo contrário, que terá sucesso ou conquistará a pessoa desejada. Atenção! Sonhar com unhas longas é sinal que terá dificuldade em seu relacionamento. Unhas curtas é certo que receberá um belo presente. Unhas bem tratadas ou polidas, se souber controlar seu comportamento impulsivo, conseguirá conquistar as pessoas desejadas. Unhas encravadas ou doloridas é prenúncio de vitórias sobre adversários. Unhas maltratadas ou suja é presságio ruim para o amor, perigo de brigas ou mesmo separação. Agora, atenção! Se em sonho você cortava unhas, é anúncio de prestígio profissional. Se você lixava as unhas, é prenúncio de alegrias em família. Coer unha em sonho é presságio feliz, perigo de perda de emprego. Atenção! Quebrar a unha em um sonho, prepare-se. Vivirá momentos de aflição, problemas sérios em família. Tenha calma nas próximas quatro a oito semanas. Sonhar com unha, jogo do bicho. Sonhar com unha, qual é o bicho? Dezena, grupo, milhar, para você ter mais chance de acertar no jogo do bicho. Bicho, borboleta. Grupo, quatro. A dezena, quatorze. Centena, três, um, quatro. Milhar, nove, três, um, quatro. Repetindo, bicho, borboleta. Grupo, quatro. Dezena, quatorze. Centena, trezentos e quatorze. Humilhar, nove mil, trezentos e quatorze. Boa sorte em suas apostas. Excelentes ganhos. Mega Sena. Dezenas sugeridas. Dezenas, dezesseis, vinte e dois, vinte e nove, trinta e cinco, trinta e oito, quarenta e nove. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil. Dezenas sugeridas. 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 e 24. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina. Dezenas sugeridas. 13, 24, 44, 57, 66. Loto Mania. Dezenas sugeridas. 02, 04, 05, 10, 12, 18, 26, 29, 31. 35, 59, 63, 64, 68, 73, 76, 77, 81, 84, 98. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dupla cena. Primeiro e segundo sorteio. Dezenas sugeridas. Dezenas sugeridas. Dezenas sugeridas. Para o primeiro sorteio. 04, 05, 08, 12, 23, 47. Segundo sorteio. Segundo sorteio. 04, 06, 18, 21, 26 e 40. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dia de sorte. Dezenas sugeridas. 08, 08, 10, 13, 17, 23, 25, 27. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Super 7. Números sugeridos. 0, 7, 5, 9, 3, 1, 5. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Mais milionária. Dezenas sugeridas. E trevo sorteados. Dezenas sugeridas. 02, 12, 22, 30, 33 e 48. Trevo sorteados. 2 e 3. Olá, meu senhor de luz. Lembrando você que diariamente aqui no canal, Signos Love, temos a leitura de tarô. Tarô de sim ou não. E também tarô de sim ou não para o amor. Não deixe de fazer a sua consulta. Faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, Esta semana ainda, O milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu senhor de luz, Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim, deixa o like, curta, compartilha. E se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para a outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Música 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 Música